Não sou mentiroso, matei milhares. Eu abasteci mais viciados que as três maiores empresas farmacêuticas juntas. Roubei crianças de seus pais, esposas de maridos. Apaguei gerações inteiras. Mas mentir, isso eu nunca fiz. O resto são ofensas contra a humanidade. Mentir é uma ofensa contra si mesmo. Sou o chefe da organização Santa Blanca. Que você chama de cartel? Eu tive um sonho. Sonhei com uma terra onde podíamos plantar nossa coca. Produzir nossa cocaína. Onde podíamos tocar nosso negócio livres da interferência da polícia, do governo, do exército, dos Yankees. No meu sonho, uma voz feminina me perguntou. Sonho? Mio? E se você tivesse seu próprio país? Como Moisés, guiei meu povo para a terra prometida. Bolívia. Viemos pra cá. Compramos os campos de coca. O que não deu pra comprar, tomamos. Compramos a polícia. O exército. Os juízes. Os políticos. Estávamos na iminência de nos tornarmos o próprio governo. Perto de realizar meu sonho. De criar um marco-estado. A nação de Santa Blanca. A nação de Santa Blanca. Semana passada, detonaram um explosivo tosco do lado de fora da Embaixada dos Estados Unidos, em La Paz, Bolívia. Dois fuzileiros da guarda foram feridos. Dois dias depois, um agente da CIA, no centro da Bolívia, nos forneceu essas imagens. Nossos analistas identificaram o indivíduo nas fotos como sendo o agente especial do DEA, Ricardo Rick Sandoval. Meu amigo. Sandoval da... Estava, há seis anos, investigando a indústria local de cocaína. Na nossa opinião, Sandoval é que era o alvo da explosão. O que a bomba na Embaixada não havia conseguido realizar foi completado pessoalmente. Sandoval foi capturado, torturado e morto. Depois, o seu corpo foi abandonado. Temos que recuperá-lo. Nosso alvo, o grupo responsável pelo atentado na Embaixada e pela morte do agente especial Sandoval, é a organização de tráfico de drogas mais conhecida como Cartel Santa Blanca. Ontem, eles eram apenas narcos. Hoje, eles são narcoterroristas. Inicialmente, o governo boliviano resistiu ao cartel mexicano. Formaram a Unidade, uma unidade de forças especiais bolivianas. Não saiu como planejou. Milhares de corpos depois, o governo boliviano implodiu em si mesmo. Políticos, policiais e jornalistas viraram espécies em extinção. Sem outras opções, o novo presidente fez um acordo com Santa Blanca. Parem de matar nosso povo, que nós olharemos para o lado. Desde então, Santa Blanca transformou a Bolívia no centro do comércio de drogas da América do Sul. Com seus amigos do México, eles também têm uma rota livre para os Estados Unidos e o Canadá. O único jeito de parar Santa Blanca de uma vez é desmantelando completamente, pedaço por pedaço. O cartel é organizado em quatro operações. Produção, contrabando, segurança e influência. Acima de tudo isso está o jefe dos jefes. Chefe dos jefes. É o sonho. Chefe dos jefes. Chefe dos jefes. Legenda Adriana Zanotto O agente que eles mataram, o conhecia? Ele era um amigo meu Meus sentimentos Eu poderia dizer que são ossos do ofício, mas não fica mais fácil Não, não fica Imagino que você está aqui há um tempo Tenho vivido como Karen Bowman, funcionária de assistência internacional faz uns 5 anos Significa uma vida difícil, mas como disfarce é o suficiente Pelo menos inclui um helicóptero Como você entrou no país? Voei de classe executiva de Manaus Estou revigorado e pronto para trabalhar Só fui pegando carona desde o barranco, Peru E quanto a você? Eu peguei um ônibus em Rurui, Argentina E bebi até chegar em Vilazon Ninguém quer lidar com um bêbado no ônibus E se explica por que você cheira a bunda Ouvi rumores sobre vocês Eu era uma oficial de campo novato em Moscou durante o golpe Falaram que vocês estavam envolvidos Devem ter sido outros Nunca estivemos lá Não é todo dia que se conhece uma lenda urbana em carne e osso Devia falar isso para o meu filho Talvez ele ouviria quando peço para tirar o lixo É difícil ser alguém que não existe oficialmente? Você que me diz, Karen Bowman Assistência internacional Estou certa de que já viram as metas horríveis de que os humanos são capazes Quando não há repercussões Mas vou dizer uma coisa Não importa como o compartimentalizam Ou se desensibilizam Não tem como se prepararem para eles, sonham Ele tem um traço religioso, que beira o delirante Fez votos de pobreza, castidade Se ele não está nessa com o Jotias ou dinheiro, está nessa pelo poder Essa força-tarefa conjunta é da CIA, DEA e Jota Sock Eu sou o fantasma da casa para este passeio Bem-vindos à Operação Regicida Nossas instruções apontaram um contingente de locais Os Catares 26 Eles são um grupo de rebeldes que tem mostrado resistência à unidade e ao Santa Blanca Vamos encontrar o líder, Paki Catares, assim que aterrissamos O Liviano já tem o histórico de odiar nós e Yanks Mas vamos torcer para que o inimigo do meu inimigo seja meu amigo Mas não dê as passas para ele, eu não vou Mas não dê as passas para ele, eu não vou Quatro soldados Esta é a ajuda que prometeu Que Sandoval prometeu Um Yankee morre E vocês mandam um punhado de soldados Centenas de bolivianos morreram pelas balas de Santa Blanca Quando virão minhas centenas de soldados? Como americanos não estamos aqui, lembram? Esses soldados são as melhores equipes de operação secreta que nosso país oferece Com a ajuda deles não precisamos de centenas Conhece a palavra Hoover, senhora Bowman? Conheçam Paki Catares, líder do grupo de resistência Catares Catares, líder do grupo de resistência Catares